A mesa diretora desta audiência pública é composta dos seguintes membros. Por mim, José Jurosa Júnior, presidente da audiência, pela Patrícia Trindade, membro da Comissão Especial de Licitação, e pela Josiane Aguiar, que vai secretariar essa audiência. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEL. Tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas pela agência, uma vez que as opiniões apresentadas durante o período de contribuição e nesta reunião presencial são consideradas na análise do processo. Tudo o que nela for falado será gravado, pois se trata de documentação a compor o processo. As apresentações e documentos entregues nesta reunião, bem como os enviados à ANEL pelo nosso sítio eletrônico, ou via correio serão analisados pela agência. Essa reunião obedecerá os seguintes procedimentos. Haverá duas apresentações da ANEL, mais ou menos, eu acredito, uns 15 minutos. A manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a complementação das suas manifestações, ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento desta audiência está previsto para as 12 horas. Para a primeira apresentação, que terá como termos aspectos relacionados ao edital, apresento a seguir a proposta da ANEL. Bom, eu vou fazer a apresentação. Vou fazer um preâmbulo. Basicamente, o objetivo desse edital vão ser as substituições, principalmente dos contratos, que já estão vencidos em algumas localidades, não só do Amazonas, como nós temos o Rondônia também, que nós já temos várias usinas fornecendo energia com o contrato, ou vencendo, ou a vencer brevemente. O Acre, da mesma forma. O Roraima. A Amapá, que nós temos também, já com o projeto na ANEL, já com o projeto de referência. A Seron já tem o projeto de referência. E a Amazonas Energia, o projeto de referência, já está na EPE, em vias de ser encaminhado para a ANEL. Então, esse edital vai permitir, diferentemente do outro que nós fizemos, que é basicamente para sistemas em localidades muito isoladas, esse daqui é sistema isolado, mas o outro é para sistema bem mais isolado, poderão ter projeto de referência alternativo proposto por quem for participar. Então, ele vai ter que se inscrever, inscrever esse projeto na EPE para que ela possa aprová-lo e depois poder participar com esse projeto para fornecer energia à localidade que ele escolher. Bom, basicamente, o edital está colocado na Lei nº 12.111, devido à necessidade das distribuidoras, que deverão atender seu mercado, hoje só pode ser atendida por meio de licitação. Ela não pode comprar energia se não for feita uma licitação, ela não pode fazer hoje o contrato direto, que nem antigamente fazia. Então, por isso que essa substituição, nós já tivemos aí prorrogação de prazo por uns dois anos, se não me engano, dos contratos antigos, e agora se faz extremamente necessário que seja feita a substituição. A regulamentação foi regulamentada pelo decreto 7.246 e pela portaria 600 do Ministério. Então, é a portaria 600 que passou as diretrizes que nós temos que colocar nesse edital. Então, ela inicialmente submete a aprovação do MME até 1º de dezembro o planejamento de atendimento aos mercados, para um horizonte de cinco anos. A distribuidora, além disso, submete à EPE os projetos de referência, buscando a redução do custo total de geração nos sistemas dela. A EPE habilita os projetos e define o preço teto do leilão. A NEO realiza direto ou indiretamente o leilão. Basicamente, esses leilões todos serão realizados pela distribuidora. Nós vamos delegar a elas, mas iremos acompanhar as distribuidoras em todos os passos, pelo menos no primeiro leilão, para que, como elas não estão acostumadas a essa modalidade de leilão, essa forma como a NEO faz os leilões, nós vamos dar todo apoio, tanto técnico como jurídico, para as distribuidoras. A similaridade que fizemos com a CELPA. E a NEO homologa o resultado. Então, vocês verem que a NEO, em todos os pontos, vai ficar junto. E dá segurança, tanto para a distribuidora, como para o proponente, sobre o processo todo. Então, o objeto dessa licitação é a contratação de serviços de suprimento de energia em regiões remotas, por meio de sistema de geração com redes associadas. Isso foi publicado, uma resolução homologatória, no final do ano passado. A aquisição de energia e potência elétrica, de agente vendedor. Então, por isso que nós estamos colocando em audiência pública, é isso que nós estamos tratando. E o aluguel e aquisição de unidades, de geração e para operação pelos próprios agentes de distribuição, ainda não iniciamos. São três modalidades. Essa região remota é aquela que, basicamente, nós fizemos o leilão, a CELPA fez o primeiro leilão, que foi basicamente fotovoltaica. Essa daqui é potência e energia, que já são localidades maiores, algumas com vias de um horizonte não muito longo de ser interligado, e outras que talvez não serão interligadas nunca. E essa aquisição é um outro passo que nós vamos iniciar o ano que vem. Então, o modelo desse edital, o objeto é potência e energia elétrica. Quem pode participar do projeto de referência ou alternativo, como eu disse no início, a empresa que estiver interessada, ela pode propor um projeto alternativo para atendimento às localidades. O prazo, o preço teto e os lotes serão estabelecidos pela EPE, porque o prazo dos contratos, isso daí será em comum acordo com as distribuidoras. O preço teto aí é a EPE que define, e os lotes serão definidos em comum acordo, tanto com as distribuidoras, a ANEL e a EPE. O certame em si será envelope fechado e lance a viva voz. Esses envelopes serão entregues no dia da audiência, para que será feito com inversão de fase, ou seja, ninguém vai entregar as documentações completas a priori, e sim, somente os vencedores irão entregar. Isso é importante eu colocar, porque nesse modelo de edital que está publicado, não dá essa clareza. Então, nós vamos fazer essa correção, não agora, mas nós vamos fazer a posteriori, nós vamos fazer a correção no edital, que o edital está dizendo, lá numa parte, que tem que entregar a habilitação toda antes. Não é. Como é inversão de fase, só entrega aquele vencedor, porque senão... Antigamente, vou fazer um breve histórico, antigamente nós recebíamos, em leilões de transmissão principalmente, a gente recebia toda a documentação dos proponentes. Aí dá uma pilha de papel desse tamanho, que aí um ou outro ganhava boa parte daquele papel. Nós não podíamos descartar, porque eram documentos, e não serviam basicamente para nada. Então, agora fizemos a inversão de fase, o processo é mais sério, porque a gente depois só analisa, só dos proponentes vencedores, e fica muito mais fácil para todos, e mais barato, porque, na verdade, a documentação, quando você tem que entregar, tem um custo de cartório, de conhecimento de firma, tem todo um trabalho. Então, a concorrência será pelo menor preço de referência, uma receita fixa, mais o CVU, que a empresa vai calcular, partindo de um preço teto, certo? É do preço teto que vai ser divulgado para baixo. Então, não vai ser qualquer valor. A empresa não vai poder dar um lance maior do que o preço teto que está fixado no edital, quando ele for lançado. O reajuste do CVU será conforme a avaliação do preço combustível, tem uma fórmula que está no edital, mas ela também está detalhada depois no contrato. A subvenção do CCC e do CDE serão devolvidas ao longo do período contratual, ou seja, a empresa que participa, ela tem direito a pleitear a CCC, e aquilo que ela receber, depois ela tem que devolver, diferentemente do modelo que era até então realizado. As empresas recebiam a CCC e não devolviam. Na verdade, ela era basicamente para ajudar a construir a usina, não refletia na tarifa, então hoje vai refletir na tarifa a partir de agora. Então, a empresa, a devolução na verdade é a forma de você refletir na tarifa, sem mexer no valor da tarifa, você só devolve o valor. Então, esse edital terá as seguintes fases, a inscrição, a entrega e a documentação requerida para habilitação, quer dizer, é isso que eu estou falando aqui, aqui também não ficou correto, então vai ser só uma documentação mais simples para ele poder participar, acessando o leilão, basicamente, é um envelope fechado, mas lá se aviva a voz, para o caso de diferença menor de 5% entre os proponentes. Então, entre os valores, não os 5%, entre o valor teto e o primeiro proponente, entre os dois, que estiverem mais próximos, ou três, tanto faz. O julgamento da habilitação somente dos vencedores, isso que eu estava explicando, então, a homologação do resultado, depois da distribuidora fazer todo o trabalho do edital, da habilitação, julgar quem é o vencedor, é encaminhado isso para a ANEL, e a ANEL homologa o resultado. A partir disso, serão assinados os contratos, e a adjudicação da compradora. O recolhimento da garantia será de 3% da receita anual fixa, da RAF, multiplicado pelo prazo de suprimento em anos, renováveis ano a ano. E, finalmente, a assinatura do contrato. Agora, quanto ao modelo do contrato, eu vou passar para a Patrícia, para ela falar alguma coisa sobre o modelo de contrato. Tá? 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 Bom dia a todos. Esse contrato, a gente tentou fazer o mais simples dentro do possível. A gente partiu, quem já conheceu alguns, teve contato com os CCARs, que são contratos que foram evoluindo ao longo dos últimos leilões, dos últimos anos. a gente pegou a experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos com eles e tentou pegar um pouco do modelo que a gente tem padronizado já ao longo do tempo e pegou algumas cláusulas do CCARs e trouxe para cá, mas a gente sabe que a realidade aqui não é igual e a gente tentou adaptar. Mas, dentro do possível, a gente também tentou trazer as diferenças para que fosse possível que o contrato fosse utilizado para a realidade dos sistemas isolados. Vou falar bem rápido do que e o que a gente tem de diferenças aqui, no contrato que está em audiência pública. Tem, assim, passando ao longo do contrato, tem os, como os contratos, como eu mencionei, os contratos têm os parâmetros, parâmetros de contratação, definições, tem um acordo operativo, com base no outro contrato que a gente, que já foi celebrado nos sistemas isolados, tem lá um acordo operativo, tem o CCG, que também foi baseado no contrato de, no CCG dos CCARs, a gente adaptou para cá. o ponto de entrega também foi baseado no mesmo critério que a gente tem lá. Acho que eu passei mais de um. Aqui as cláusulas contratuais também normais, que a gente reproduziu aqui, de obrigações das partes. Aqui algumas especificidades, caso haja interligação ao longo do contrato, ao sistema interligado. Deixa eu ver alguma outra coisa diferente que a gente colocou aqui. Também algumas adaptações que a gente trouxe de lá, caso haja atraso, da usina no cronograma de obras, das obrigações de operação e manutenção do empreendedor. Tem essas cláusulas no contrato. Enfim, como a gente está em um período de audiência pública, a gente tentou traduzir um pouco a realidade que a gente entende, mais óbvio que a gente está em um período de audiência pública e a gente quer estar em um período para ouvir a realidade de vocês, a opinião de vocês, para que fique mais aderente ao que vocês vivem na realidade, mas a gente aqui colocou essas previsões para que os dois lados do contrato fiquem resguardados, então a gente está aqui traduzindo as possibilidades que tem de atraso, de indisponibilidade, então o contrato tem lá cláusulas de se a usina ficar indisponível, se o agente atrasar, se ele tem que ter obrigação de operar e manter a usina. Aqui a reprodução da cláusula da receita de venda, como o meu colega falou, o agente tem, o contrato prevê uma receita fixa anual, que ela é, como ela é uma receita fixa anual e ela é recebida com uma base de um dozeavos, mais uma parte que é baseada no combustível, que é com, que é vai depender do tipo de combustível da usina e uma parte que é de CVU, que é baseada também no combustível, com base no lance do leilão, que seria uma parte mais de operação e manutenção. Bom, é isso, e aqui a gente está, então vai passar para uma parte, não sei se a Josiane seja parte para a parte de etapa de receita. Volto para você, muito obrigada pela atenção de vocês. Pessoal, eu queria fazer uma colocação, como está muito quente, nós vamos dar um intervalo de cinco minutos, que eles vão abrir essa lateral aqui, para que o outro ar também ajude a melhorar o clima, tá? Então, cinco minutos, vamos tomar um cafezinho, água, aí nós retornamos. Por favor. A gente não quer falar isso aqui, não sabe nem que tá descrito no negócio, eu não imprimei esse negócio aqui. Eu não sabia nem que o palá, não tá descrito. Eu não sabia nem que o palá. Obrigado. Obrigado. Bom dia, a mesa, a Anel, a todos. Cumprimento na pessoa do presidente da audiência, doutor José Jurosa. E a todos aqui na plateia, doutores nos assuntos da Amazônia e outros que ainda não são doutores. Mas se estão aqui, vão ficar doutores no assunto. Meu nome é Zé Luiz, sou engenheiro da Amazonas Energia, mineiro, oriundo da UFMG 77. Estou a 77 para a Danice, é 30, 37 anos na Amazônia, 36 anos na Amazônia. E tive a grande oportunidade de ainda pela Eletronorte 97, ser o gestor do primeiro PI do Brasil aqui na Amazônia. Então, nós começamos do contrato completamente quadrado e procuramos no resto do Brasil quem pudesse nos auxiliar e não tivemos. Então, nós tivemos que nós mesmos sentar e resolver nossos problemas. Então, tivemos a revisão 1, revisão 2, 3, 4, 5, 87, 93. Então, hoje nós já exportamos minutos desse contrato, como exemplo, para outros países. Contribuímos com a Companhia Brasileira de Energia Emergencial, CBE, e vários locais. Então, a gente pretende aqui dar uma pequena contribuição e alguns alertas que são importantes para não haver pedras no caminho. Desafio de levar energia elétrica no sistema isolado da Amazônia. Sua título de curiosidade para aqueles que é a primeira vez que estão aqui ou não tiveram nenhuma informação. A Amazônia é legal, e aí inclui o Pará, o Acre, tudo. Olha a quantidade de países da Europa que caberiam aí dentro e ainda sobrando os interstícios. Então, é de dimensão continental. Daqui até aqui são 1.900 quilômetros. Daqui até aqui, 1.600 quilômetros. Só que daqui até aqui, 1.900 em linha reta. Um voo de Boeing, de barcos meandros, tornam esses 1.900, 3.000 e pouco. Nós vamos ver aí. Então, sim. Uma curiosidade. É aqui no Amazonas que tem um município onde existem quatro línguas oficiais. Talvez mais da metade dessa audiência, o público aqui presente não saiba disso. São Gabriel da Cachoeira, de populações de 37.300, relativa a 2010. Ele tem a língua oficial Nyangatu, Tucano e Baniwa, que representa 85% a 90% da população da cidade. E também o português. Quem são esses cinco, sete, dez por cento? São militares que vão lá prestar serviços, são agentes do INCRA, etc. Aquela da malária, esqueci o nome dela. O estado do Amazonas, forte predominância do caminho fluvial. Então, diferentemente do resto do Brasil, cruzado de estradas, o caminho aqui é fluvial. É fluvial. Isso, além da umidade altíssima e de forte presença de água. O Rio Amazonas representa 20% da água de contribuição dos oceanos do mundo. Eu morei em Balbina, de 89 a 96. A umidade relativa média nesse período foi 92,5% do ano. Média. Poucos dias já podia vir um transformador lá para intervir, fazer a manutenção. Poucos dias no ano pode-se fazer a manutenção lá no mar. O interior é bem melhor do que Balbina, porque Balbina tem a questão da altitude. Lá é alto, 370 metros de altitude. A média da Amazônia são portas da ordem de 70, 70, mais baixo. Quase ausência de rodovias e estradas. Pista de pouso e decolagem somente nas localidades de alta relevância. E os assentamentos, é claro, se não tem estradas, e as estradas são as vias fluviais, os assentamentos, as cidades, as localidades, as sedes, os municípios, preferencialmente, prevalentemente, são a margem desses cursos da quadrícula. Isso aqui é uma paisagem Amazônia. Amazônia é mais de 90% de área preservada. Então, na região que não é Ribeirinha, é isso aí, Amazônia. Outra foto da Amazônia. Ah, não, antes de outra foto. Essa foto aqui eu tenho apresentado até em algumas universidades do Brasil, porque ela me representa algo muito emocional. Esse é o habitante do interior do Amazonas, a quem nós devemos respeito e temos obrigação e civilidade de levar a ele energia com qualidade, preço, porque isso aqui é uma menina, é um cedo sexo feminino, na proa de uma canoa e suas irmãzinhas atrás. E onde está essa foto aqui? Está no maior arquipélago fluvial do mundo, as anavilhanas, que nós vamos ver. E está chovendo ainda. Se vocês observam, está chovendo. Então, para esse fogo aqui não tem chuva, não tem sol, não tem escuro, não tem clara. Ela conduz essa canoa. No escuro, onde nenhum de nós, e um palmo na frente, ela sabe onde está índice e onde está o fogo. Então, é um pessoal que tem competência, tem vontade de trabalhar, tem orgulho de trabalhar. E essa audiência, no meu entender, eu cantei no Inacional, não só ouvi, porque para mim, nos meus 60 e 50 anos, é um motivo de muito orgulho poder estar contribuindo para esse povo que está no interior, aguardando há muitos anos, uma contribuição dessa relevância. Então, aqui são tipos de caminhos. Aqui, vaja, aqui um pouco intermediário. Próximo. Outro. Próximo. Olha aqui a anavilhiana. 100 quilômetros de extensão, é um arquipélago, por 25 quilômetros de largura. 2 mil quilômetros quadrados. Ou seja, de avião aqui, a 3, 4, 5 quilômetros de altura, você sequer vê a máquina. Próximo. Próximo. Anavilhiana, novamente. Anavilhiana, novamente. Você já viu. Anavilhiana, novamente. Novamente. Ok? Isso aqui é interessantíssimo. Essa cota aqui está a 16 metros, escrito embaixo aqui. Baixa só um pouquinho aqui. O contador de tempo. Aí. Tá? Lá a cota na cheia, aqui a cota no vazio. Tá? Daqui até lá, 16 metros de diferença de cota, de delta de cota. Isso acontece aqui na Amazônia. Tá? Então, há que se preocupar com isso. Possiga. Um outro detalhe. Eu, como mineiro, tenho hidrelétricas lá em Seda, que de lá até o nível do mar, eu tenho uma queda de, vamos botar aí, Lavras da minha cidade, Camargos. Deve estar na cota 860, 900. Então, até o mar são 500 quilômetros, o Rio e o São Paulo, para uma queda de 900 metros. Aqui, de Balbina até Belém, é uma queda de 20 metros, para 1.200 quilômetros. Ou seja, a água não corre, ela escorre. Tá? Há cursos d'águas aqui, que quando há muitas chuvas aqui, inverse, inverse. A direção, o sentido. Possiga. Outra coisa, pela planicidade, pouca declividade, depreende-se, grande existência de meandros. Tá? Essa é o médio Juruá. Veja o que é. E tem mais, isso aqui era há 100 anos atrás, agora não é mais, depois vai ser de novo, depois... Isso aqui vive constantemente mudando. Tá, o cá? Próximo. Olha um detalhe aqui. Por exemplo, se aqui tiver um monte, só suposição, e alguém estiver vindo aqui, aí daqui ele vê um monte, aí ele vira para cá, o monte está à direita dele, ele vira para cá, o monte fica à esquerda, ele vira para cá, volta à direita, ele vira aqui, fica atrás, ele vira aqui, fica na frente, ele vira cá, fica à esquerda, ele fica aqui, fica à esquerda. Tá? Para enriquecimento. Senhores, só essa voltinha aqui, só essa voltinha aqui. Ok? Claro. Tudo isso é remunerável. Ninguém... Nem margem. Ok? Tudo isso é remunerável. Próximo. Olha aí. A mãe, a filha intermediária, já ajudando no... Na força motriz, na força motriz, né? E o filhinho mais novo aqui, que não foi. E as casinhas aqui. Ok? Tirando água. Tirando água. Tirando água. Ok. Prossiga. Aqui já uma família maior, ou duas famílias, já transportado algum pescado, alguma coisa, para ir para a comunidade mais próxima, onde vai vender o seu peixe e trazer produtos oriundos da cidade, ou industrializados. Prossiga. Indo para a escola. Prossiga. Já um regional. Prossiga. No sul, os leitos dos ônibus. Está certo? Aqui é a rede. É o natural. E tem redes maravilhosas aqui. Tá? Prossiga. E é ventilado. Pelo menos é ventilado aí. Isso aqui é um porto, um Paraná. O que é Paraná? É um linguajar que se usa aqui no Amazonas. É um braço do rio. Porque o rio é tão grande. E é planície que ele se divide em vários braços, formas várias... Cada braço dele se chama de Paraná. Do Tupi. O que corre. Então, ponto de partida e chegada. É um Paraná. Por que é preferido? É mais largo, não tem ponto. Traz menos risco da embarcação. Está certo? Então, um Paraná com flutuantes é próximo. Já um regional maior. Próximo. Cargas. Transporte. Um empurrador e transporte de cargas. Próximo. Tratores e pás, carregadeiras, etc. Veículos, caminhões. Próximo. Lazer também. Porque eu não vi. O trabalho, a necessidade e o lazer. Próximo. A infraestrutura, a prefeitura municipal. A parte de medicina, que é bem para o barco. Próximo. Marinha. As Forças Armadas têm forte presença na Amazônia. E fazendo um fortíssimo serviço social de segurança, detecção de drogas, todo tipo de apoio que é possível. Trabalhamos juntos. Então, a Marinha aqui atendendo odontologia, parturiente, etc. Para numa comunidade e dá todo atendimento, orientação, civilidade. Apresenta a Braseira do Brasil, apresenta o I-Nacional, mostra, dá escovas de dente, presente das empresas. Olha, uma delegacia flutuante. Próximo. E até o Exército, que nas áreas alagadas, onde nem o barco e nem o caminhar, olha aí. É ele que transporta as mentalhadoras, os conhecimentos de função, o provisionamento, tá? O grupo, a característica rebeirinha. Bem? Nós estamos falando de status do Amazônia. Do Amazônia. Só aquela tela inicial, porque os países novos, aquele problema, a linha em frente, então, só um. Próximo. Olha aqui. Olha, um representante da concessionária, indo atrás do medidor aqui do... Aí já é um trabalho nosso, que eu posso. Olha aí, aonde que nós estamos pensando? Que eu posso ser naquilo que eu estou formado. Tá? Próximo. Travessia. Ficarapés. Isso aqui é um cabo. Lançamento de um cabo. Presente. Toma a meia hora, presente. Obrigada. Religação. Religação. Levantamento de postiação. Carregar esse material através de bandas. O que é o próximo? Erosões, estrada. Como é que sobe aqui? Nem traçado, como ocorre. Próximo. A comunidade auxiliando na descarga aqui de grupos geradores, os locadores, nós temos muitos locadores atendendo o interior. O locador é um papel muito importante que hoje atende o interior. E esse locador é potencialmente formador de um possível PI. Porque ele já domina a tecnologia. Ele já trabalha na área. Ele já conhece. Então, o locador hoje representa um papel muito importante para nós. Temos vários. Trocamos o poste de concreto pelo poste de fibra. Então, menos pessoas para carregar, menos para botar ele de pé. Possiga. Olha aí. Enquanto o outro precisa de uma balsa grande e guindaste para descarregá-lo. Carregar aqui em Manaus é fácil. E descarregar lá em Auretê? Como é que fica? Não tem guindaste lá? Não tem esquiar carro? Então, como é que fica? Esse não. Esse é rebocado pelo barco. Um, dois, três, quatro. Prossiga. Utilizando árvore natural como poço. Prossiga. 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 Ok. Próximo. Próximo. E último. Bom. A partir da semana passada, estamos em operação diretamente com a NIES aqui. Procurou em Manaus. Ok? Enquanto não havia isso aqui, há alguns anos atrás, era isso aqui. O barco. O sistema do barco. O maior do mundo. Então, tivemos que traçar nossas próprias políticas, encontrar nossas próprias soluções. Traçado. Então, o estado do Amazonas. E aqui a famosa cabeça do cachorro, onde teve aquelas questões de guerrilha, de garimpo, alguns anos atrás. Então, uma área de observação grande das nossas forças armadas, de franceira, e que nós também temos especial atenção nessa área aí. Então, o atendimento ao interior. São 61 municípios, mas são 45 localidades, além das 7 municípios. Então, 45 mais 61 me dá 106, dos quais 3 serão atendidos pelo Linhão. Estão na rota do Linhão, serão atendidos. Então, são 103 localidades o total. Ou seja, a soma de sede dos municípios mais localidades. Extensão territorial, 1 milhão e meio de quilombo quadrado. População urbana do interior, 893 mil. Rural, 728 mil. Densidade demográfica, 2,2 habitantes. Se pegar uma arma, o rural aqui, vai dar 0,2 família por quilombo quadrado. Vai dar menos ainda. Se pegarmos localizadamente aqui, a média geral dá 2,2. Número de consumo do interior, 325. Densidade do consumidor, 0,2 consumidor por quilombo quadrado. É igual a densidade de habitantes nas áreas mais isoladas. Número de usina, 103. Número de unidade de geradoras, 586. Então, tem unidade de geradoras aí. Desde 30, 40... Quilowatts. Quilowatts. Tem localidades aí onde a demanda máxima esse ano será da ordem de 49 quilowatts. A demanda máxima. Igual a dois prédios de uma cidade aí. E tem também cidades maiores. Próximo. E só para dar uma ideia da logística de transporte. Claro que eu recomendo aos senhores que pesquisem nos setores competentes, marinha, aeronáutica, IBGE, etc. Onde for possível, obter as CREIA, Federação das Indústrias, as informações importantes. Aqui é apenas um alerta. Não servirei de parâmetro. É apenas um alerta. Por exemplo, essa cidade aqui, Guajará, que apesar de estar sendo atendida aqui pelo ACTA. Mas daqui até aqui, apesar de 1.900 quilômetros, pelo rio são 3.171 quilômetros. Por causa daqueles meandros que o senhor viu lá atrás. Está certo? Então, nós estamos distante de Manaus. Desde Careiro da Vara, que pode ir para o caminhão. Está certo? Como até aqui, que vai para o balsa aqui. E a distância seria essa. Aqui outras distâncias intermediárias. Interessante aqui. Depois eu falo de Auret. Próximo. Sai de Manaus, por exemplo, a balsa de combustível. Estou falando da logística do combustível. E aqui está São Gabriel. E aí a Auret. Aqui é na cabeça do cachorro. Aqui que teve aquelas questões de conflitos, como Guernese, etc. E nos anos, alguns anos atrás. Dois, dez anos atrás. Agora está calmo. Aqui tem a cachoeira de São Gabriel. Então, a balsa que vai com um milhão de litros, aqui ela não consegue subir a cachoeira. Então, entram em balsas menores, de 20 mil, para chegar até lá. Aqui, até lá, leva 14 dias. Aqui, em Pichuna, por exemplo, 33 dias. Mas em Pichuna tem um detalhe interessante. Tem determinado momento que a cachoeira não deixa mais subir a balsa. Aí passa de um milhão para 20. Depois, chega num ponto que nem aquela de 20. Tem que ser por estradinha de terra. Então, tem um trator agrícola que enche tambor de 200 litros e vai para o estradinho de terra. Depois, tem um lugarzinho que não tem nem estrada de terra e nem de água. Aí vai nas costas. E é a área indígena. Tem que pedir licença para passar. Depois, volta para uma voadeira, que é uma lanchazinha, que sobe até o local. Alguns tempos atrás, não me lembro hoje, mas tem que sair 3 litros daqui para empurrar e chegar a um lá. Ou seja, os dois são usados para empurrar e chegar a um lá. Então, são características da Amazônia. E é Brasil. E é nossa. Prossiga. Veja-me constantemente. Prossiga. Aqui, alguma visão de alguma cidade. Uma vista aérea de estirão do Equador. A nossa usina da Amazonas Energia, subestação, tancagem, oficina. Detalhes. Duas máquinas de 125 megawatts. Tipo de combustível diesel. Tancagem. 240 metros cubos. A latitude. A demanda máxima para 2019. Considerando um crescimento fortíssimo do mercado. 148 kilowatts. Está certo? Mas são brasileiros. E precisam da nossa atenção. E nós estamos aqui para isso. E os senhores são competentes para isso. Próximo. Javari. Não tem rua, não tem nem vista aérea, que só vai aparecer a maca. Tá? Então, olha lá. Uma casinha, outra casinha. Olha a rua aqui, olha aqui, olha aqui. Mas são brasileiros. Números de máquina? 3 de 100. Diesel. 200 metros cubos. Demanda em 2019. 174. Próximo. Vila Bitancur. 3,125. Demanda 223. Próximo ao Rio. Olha lá. Aqui já tem vista aérea. Essa aqui é maior. Juruá. Olha. Ok? E nós estamos atendendo. Nós estamos dando a solução. Mas estamos melhorando. Migrando para um patamar melhor. Esse é o aspecto. 1.590. Olha o padrão já da sede, do município, da coisa. Próximo. Juta aí. Olha. Já bem maior. 5 mil. 3 mil. 3 megawatts. A demanda máxima em 2019. Próximo. Da batinga. Próximo. 12 mil. 12 mil. Próximo. 17 mil. Tefé. Olha o padrão das construções aqui. Tá vendo? Ok? Mas é o nosso interior. Próximo. Coari. Coari. Coari tem um detalhe. Eu vou me deter 30 segundos a mais. Coari passa o nosso gasoduto, que vem de Urucu, Manaus. Então, por questão de audiência pública, lá tem que ser fornecida gás. Coari tem um contrato de gás firmado pela Eletrobras, tá? E essa geração de Coari tem gás já destinado para ela. Ou por efeito de cessão de contrato, ou por efeito de permanecer na distribuidora. Assuntos a ser discutidos na ANEL em termos de tributação, de conveniência. Até o evento do Coisa definir isso aí. Ok? E, inclusive, a Petrobras, que é a interveniência dela também, esse gás. Próximo. Era o que eu tinha a apresentar. Sucesso, senhores. Obrigado, José Luiz. Eu gostaria de chamar o senhor Francisco Sidney, da prefeitura de Coari, para fazer o uso da palavra. Ele se inscreveu. Bom dia a todos, senhores e senhoras presentes. Eu trouxe aqui um rascunho, que é para ser mais objetivo, mais direto. Eu me chamo Sidney, eu estou aqui representando o município de Coari. No nome do senhor secretário de Gás e Petróleo, Adel Martins. E estamos aqui para falar um pouco do nosso município aos senhores. Bem, então, senhores, como eu disse antes, bom dia a todos, né? Eu trouxe aqui um papel para que seja bem objetivo, bem direto. Como já foi dito, estou aqui em nome do secretário de Gás e Petróleo do município de Coari, o senhor Adel Martins. Bem, senhores, eu estou aqui hoje para lhes falar um pouco da situação de Coari hoje. Coari é um município de grande potencial, como muitos aqui sabem, e que ficará muito mais atrativo para as empresas com a inauguração da termoelétrica movida a gás. Uma energia mais barata e de mais qualidade. Tornando, assim, o nosso município muito mais atrativo, inclusive com um potencial até mesmo para ser instalado um polo industrial. Então, senhores, eu gostaria, em nome do secretário, lhes fazer um convite. As empresas interessadas de nos conhecer e conhecer o nosso município, terá essa oportunidade agora, dia 6 do 8, onde estaremos realizando um evento com várias empresas do Brasil. Os interessados em participar deste evento podem entrar em contato com o próprio secretário por telefone. O telefone dele é 9266-8491. E dizer a vocês que Coari tem muito a crescer. Como foi dito agora há pouco, são brasileiros, são pessoas que trabalham, são pessoas que Deus deu a oportunidade de ter um recurso muito grande em petróleo, já comparado com o Macaé. Então, nós dependemos da boa vontade dos senhores para estar desenvolvendo este município de grande potencial. Gostaríamos de receber os senhores nesse dia 6, próximo, numa rodada de negociações que acontecerá no município. Então, os interessados quiserem entrar em contato com o próprio secretário, o senhor Adão Martins, sejam bem-vindos ao nosso município. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Ok. É 9266-8495. Então, gostaria de agradecer aqui a todos. Queria agradecer a oportunidade. Repetir o número. 9266-8495. Esse número é do próprio secretário, você pode entrar, falar direto com ele. Ok, queridos? Então, agradeço a todos a oportunidade e o convite está feito. Obrigado. Gostaria de chamar agora o senhor Silvio Sintra. Bom dia. Senhoras e senhores, na realidade, eu represento um grupo empresarial na área de transporte logístico na Amazônia e principalmente também aqui na região norte. A grande pergunta que também está vindo aqui não é só apresentar a empresa, a gente tem habilidade para tal, algumas companhias aqui já conhecem. A questão é, como foi apresentado que 70% do custo do combustível que é apresentado na planilha para atender vocês, que são independentes, é baseado em cima de uma planilha da Agência Nacional do Petróleo. ocorre que existe uma média de preço onde não faz dimensão ao que o senhor Francisco apresentou aqui. Oi? Pô, senhor José, em que tipo? Existem localidades que, com o preço adicionado do transporte, vai chegar até 13 centavos a mais. ou seja, existe localidade que esse combustível vai chegar a 13 reais o litro do combustível transportado, com custo para vocês independente. Por que eu chamo atenção a isso? Porque na hora que vocês forem comprar da distribuidora, vocês têm uma tabela de preço da Agência Nacional do Petróleo. Esse preço da Agência Nacional do Petróleo, vocês não vão poder baixar, mas em compensação vocês têm um teto que vocês só podem subir na hora da venda dessa energia para a companhia. E o outro fator maior para isso tudo, que a logística é uma das grandes ferramentas nessa operação, que vai dizer se é viável ou inviável a operação. Então, na realidade, é mais um alerta na hora de montar a planilha, na hora de tocar o barco para frente, vender o serviço, porque vocês não vão ter uma margem, até porque ela está regulada, essa margem de preço. Existe logística, que nem ele falou, ele falou muito bem, conhecedor, parabéns da nossa região. Existem situações que a gente não coloca em caminhão de balsinha de 20 mil litros, não. Tem situação que você para a balsa de um milhão de litros, enche um charuto que a gente chama na região, é um tanque de 15 mil litros, em cima de uma jangada de madeira, espera o rio chover um pouquinho para poder você passar, depois você chega em uma outra região, transporta para um combustível de um tambor de 200 litros, se não tiver gente para rolar na praia, tamborzinho de 50 litros para chegar lá no gerador de energia, conforme está aqui. Isso é a Amazônia, isso é desenvolvimento nacional, é uma necessidade mas a realidade é essa. Então, a intenção de estar aqui apresentando essa situação, ainda tem um outro detalhe, a qualidade do produto até o produtor final. Você imagina, você faz isso aí tudinho, consegue chegar no final, você descobre que o produto está fora de especificação. E aí nós temos os grandes produtores de geradores de energia, cartepila e outras e outras empresas. Não posso botar esse produto aqui. Não tem especificação para rodar, vai quebrar a máquina. Tem mais essa situação. Então, senhores, é um alerta, é uma apresentação, é uma realidade. A gente transporta para muitas localidades em vários estados da região norte. E como a gente já trabalha com algumas companhias aqui, dentre elas, a Petrobras, a Ipiranga, a Equador Petróleo, a gente já tem uma certa noção disso. A outra situação é que na hora da compra do produto, a Petrobras vai ofertar um preço. Vocês vão comprar da Petrobras para pagar o transportador quanto tempo vai levar e quanto tempo será que a Petrobras vai receber? Então, fica a pergunta fica a minha participação, fica como contribuinte para a audiência, que é fundamental ser colocado todos esses pontos na hora de fazer a planilha de prefericação de preço. Senão, se torna altamente inviável a operação e a venda desse material. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostaria de chamar o senhor Adriano, Gomes. Bom dia a todos, meu nome é Adriano, eu sou empresário de uma empresa de projetos de pequenas centrais de elétricas e energia renovável, atuo na região sul do Brasil e também aqui na região do Amapá e Rondônia. Eu vou passar uma apresentação em PowerPoint que é sobre um empreendimento chamado PCH Salto Café Zoca, da qual eu vou fazer isso como um exemplo a vocês de como está sendo tratada essa questão dos sistemas isolados da geração de energia. A PCH Salto Café Zoca, ela localiza esse projeto no município do Oiapoc. Tem autorização da NEL desde o ano de 2002 e licença ambiental do IBAMA, porque esse rio é um rio de divisa internacional, desde 2005. Desde 2005 que nós tentamos contratar a energia dessa PCH e não conseguimos por força dos PIS térmicos de máquinas locadas da Companhia de Eletricidade do Amapá. o custo ao município do Oiapoc é de 2 milhões de reais ao ano só de óleo combustível. Esse projeto localiza-se a 10 quilômetros do município de Oiapoc. Ou seja, quando nós sentamos com a companhia para fazer o contrato no ano de 2009, foi publicada a Lei 12.111. Desde o ano de 2009, que essa lei não foi regulamentada pela ANEL, eu chamo a atenção aqui, que esses modelos de documentos e editais tem que estar previsto toda a situação de geração, inclusive de fontes renováveis. O edital não substitui uma resolução normativa da ANEL. Esse é o primeiro ponto. Desculpa eu estar insistindo nisso porque eu trabalhei na ANEL. Pode passar. Esse projeto é um projeto de alto grau de eficiência. Ele está localizado nesse ponto aqui, no lado do Brasil. A linha divisória internacional entre os dois países está aqui. Aqui é uma área do exército que nos arrendou a área por 30 anos para a exploração desse potencial. O que nos causou espanto foi que esse modelo de edital e o modelo de contrato não está beneficiando a energia renovável. Ou seja, o modelo simplesmente coloca tópicos de energia renovável, porém, as fórmulas, todo o arcabouço legal está para a térmica. Essa usina é uma usina com três turbinas Kaplan de 2,5 megawatt cada uma e tem a função de gerar 7,5 megawatts. De acordo com o projeto de referência da companhia de energia do Alapá, há necessidade de contratação de 12 megawatts. O edital, ele fala em geração térmica que pode ser substituída por geração renovável. Porém, ele não cita o caso de que eu possa ganhar o leilão com uma geração renovável e que eu possa complementar essa energia com térmica. É um ponto que ficou neutro nesse processo. Outra questão é que nós fizemos uma reunião no Ministério e o Ministério de Minas e Energia respondeu a seguinte questão. O empreendedor indagou da necessidade de apresentar um projeto alternativo com características hidrotérmicas dado que a PCH Salto Café Zoca de per si não seria capaz de atender o mercado na sua integralidade. No que foi respondido, o Ministério respondendo, que essa e outras questões seriam objeto da diretriz do futuro leilão. Ou seja, o próprio Ministério coloca que essas questões terão que ser resolvidas no edital. Outra questão é a questão do desconto da TURG. como é uma usina que está localizada e vai gerar energia e vai vender energia para a concessionária, pedimos o desconto de 100% da TURG. Nesse caso, até para baratear a receita anual fixa. Bom, temos uma série de contribuições aqui, formulações que deverão ser alteradas. Desculpa, eu estou um pouquinho gripado. Todo o edital vai ter que ser remodelado para que se cumpra a Lei 12.111. toda fonte de geração de energia solar, hídrica, eólica, tem o direito de participar desse leilão por força da Lei 12.111. E da forma como foi escrita, foi copiado do leilão de biomassa de 2010, que houve, ao meu ver, um contrassenso da lei, porque a lei estabelecia leilão para sistemas isolados. E por que solicitou a NEL que fizesse leilão de biomassa em 120 dias? Sendo que tinha aproveitamento autorizado pela NEL com uso de bem público. Porque a água é um bem público. isso é um projeto otorgado pela NEL. Então a gente não entende por que se gasta 2 milhões ao ano de óleo combustível no IAPOC com um projeto autorizado pela NEL com o LI, com licença ambiental de instalação. Pronto para ser construído. Eu não posso contratar energia porque eu não tenho consumidor especial que consome os 7,5 meg e não posso vender porque o leilão não saiu tem 4 anos que estamos esperando desde a Lei 12.111. Obrigado. Gostaria de chamar o senhor Marcelo Pinho. Obrigado. Bom dia, Marcelo Pinho do Grupo Guarque. Gente, nós temos diversas sugestões da instituição de salvo e estudar o estado de portada que estaremos enviando via correio eletrônico mas aqui nós gostaríamos de destacar alguns pontos que nós consideramos de extrema relevância para o sucesso da licitação. O primeiro ponto é sobre a cláusula 9 da receita de venda que fala sobre a questão do contrato. que fala sobre a questão do preço variável e que insere uma fórmula de reajuste do preço do combustível. O que é estando o combustível sobre responsabilidade do produtor independente entendemos que a variação do preço do combustível instantaneamente vai ser repassada ao preço da energia. Correto? Nós estamos tendo algumas dificuldades já conversamos com alguns distribuidores dificuldades de aceitação dessa equação. Por quê? O combustível é 70% do preço da composição da tarifa do preço da energia. 70% é um valor significativo. Então o distribuidor o produtor independente ao fazer a oferta deverá já ter firmado com o distribuidor um contrato de 15 anos ou 20 anos dependendo do prazo que for estabelecido para cada projeto. Para o distribuidor aceitar fazer um prazo de 15 anos ele tem que ter uma certeza de que essa fórmula de reajuste vai remunerar o preço dele e ele não vai ter prejuízo ao longo do contrato. Então nós queríamos alertar sobre essa dificuldade e sugerir a Nel que procure os distribuidores para ter uma conversa com ele saber porque existe essa dificuldade. Segundo ponto a gente fala de prazo contratual. A nossa experiência na Amazônia nós já construímos quase 80 usinas e distribuí-las em três projetos. Algumas no estado de Rondônia onde predominância é rodoviária estado do Acre rodoviária e fluvial estado do Pará fluvial e no estado do Amazonas fluvial só que no Amazonas José Luiz colocou com muita propriedade na apresentação dele o mais difícil do estado do Pará que tem risco caudaloso risco no seco a proximidade das cidades é muito maior então nós não acreditamos apesar de não estar no edital nem no contrato nós estamos só alertando para quando os projetos de referência forem realizados forem efetivados e aprovados pela ANEL que considerem prazos execuíveis nós nunca conseguimos fechar um projeto em menos de 18 a 20 meses aqui no estado do Amazonas nós não acreditamos em menos de 24 meses e aí vem uma questão que existe uma penalidade por atraso nós consideramos até adequado é um 30 avos da receita receita anual fixa por dia de atraso agora existe uma outra cláusula que ela praticamente inviabiliza a assinatura do contrato ela diz o seguinte se você atrasar por 3 meses a implantação da usina você tem seu contrato rescindido então imagine só o produtor independente assina o contrato trabalha na obtenção de licenças ambientais compra os equipamentos faz a terraplanagem da usina instala as obras civis você está com 70% por exemplo da usina pronta e atrasou 3 meses e 1 dia você pode ter seu contrato rescindido e não existe no edital nem no contrato nenhum mecanismo de denizar pelo que já foi feito pelo que já foi comprado então eu acho que isso aí impõe já existe uma uma penalidade definida que é de 1,30 avos por dia de atraso o produtor independente assinar o contrato e começar a fazer seus investimentos não há mais por que haver rescisão de contrato por uma questão de atraso entendeu e o que é que nós vamos sugerir para vocês que desde que comprovado que já existem investimentos e que o atraso se deu por uma questão de logística por outra situação que não haja rescisão que essa cláusula perca o efeito correto a questão também em relação a prazo nós estamos entendendo que a obtenção da licença ambiental ela está incluída no prazo de plantação da usina independente do projeto de referência nós vamos ter um prazo maior um prazo menor não sabemos porque aí não especifica prazo pode dar certo o que a gente não entende é como é que o produtor independente vai ter o controle do prazo para a obtenção de uma licença ambiental por exemplo se você tem um prazo de 24 meses para instalar uma usina você leva 8 meses para obter uma licença ambiental não por sua responsabilidade mas por uma restrição por exemplo de estrutura do órgão ambiental como é que isso vai ser tratado entendeu você entrou com o processo direitinho você não tem nenhuma pendência o projeto está bom mas por uma restrição do órgão ambiental ele não tem gente para mandar fiscalização se aconteceu conosco no Pará e aí a licença não sai você não pode começar a trabalhar aí você não começou a trabalhar na época certa o rio seca você não pode levar equipamento para lá você perde o prazo e tem que ser contado então nós estamos pedindo aí a exemplo a exemplo de oito de outros leilões que o prazo de implantação seja contado a partir da data da liberação da licença desde que o produtor independente comprove que entrou um projeto corretamente nos órgãos ambientais no prazo certo e que não seja a responsabilidade dele ok outra questão que nós estamos observando também é que existem algumas algumas cláusulas de penalidade e que essas cláusulas de penalidade elas remetem ao valor total do contrato então por exemplo se você atrasa numa usina ou se você comete alguma infração numa dada usina você tem uma penalidade calculada com base no valor global do contato e não daquela usina nós queríamos só alertar porque talvez não tenha sido essa a intenção mas não está claro ok então obrigado e cerramos por aqui bom pela relação que eu tinha aqui todos já falaram aí o senhor Adriano ele pediu para falar mais uma vez como nós temos tempo e o senhor José Luiz na sequência também eu vou conceder mais um mais um prato bom pessoal só complementando a minha apresentação nós podemos verificar através da cópia de um processo do Ministério dos Minas e Energia referente a aprovação dos projetos de referência me assustei quando eu vi os projetos de referência sendo aprovados pela EPE da forma como estão simplesmente a EPE acata o que a distribuidora manda de uma forma aleatória encaminha para o Ministério e o Ministério aprova esse projeto de referência o projeto de referência que as distribuidoras estão mandando para a EPE é um projeto de usina térmica pouquíssimos são os projetos que tem fonte renovável ou seja esses projetos não podem servir como base como por exemplo para o prazo do contrato PCH para eu ter amortização do meu investimento eu preciso de 20 anos que é um modelo de contrato que o Proinfo utilizou 20 anos para a térmica se utiliza 15 o horizonte de atendimento do mercado conforme o Jurosa apresentou é mínimo de 5 anos na sua apresentação você colocou 5 anos não ficou um pouquinho claro que é mínimo mas é mínimo ou seja nós temos que competir as fontes renováveis para acabar diminuir essa conta de consumo de combustíveis que assombra o país vejo aqui Manaus interligando o sistema uma semana atrás uma linha que custou 3 bilhões e meio o tempo que eu trabalhei na Anel já se pagava essa linha 4 vezes ou seja são atitudes que são tomadas no momento tardio em que o país precisa de uma redução tarifária para manter o seu crescimento econômico e a gente tem essa conta CCC a cada dia crescendo mais e ninguém consegue acabar mesmo com projetos aprovados e tudo mais a empresa de pesquisa energética ela tem que analisar projeto de referência e projetos outorgados pela Anel alternativos não importa se o meu projeto não é da CEA se é um projeto particular é o uso da água é o uso de bem público eu levei para vocês terem uma ideia 12 anos para maturar o projeto 5 anos para obter uma licença do IBAMA tá o colega aqui falou em prazo de 6 meses 8 meses eu levei 5 anos para obter licença do IBAMA no Rio de Divisa Internacional e eu falo para vocês se não abrirem espaço para participação das PCHs com prazo de amortização com investimento eu vou transformar a usina para 50 Hz porque eu sou produtor independente eu posso fazer o que eu quiser com a minha energia e vou vender para a Goiânia francesa e vou deixar o EAPOC consumido 2 milhões de reais de diesel por ano então esse é o detalhe então essa é uma decisão que a nossa empresa vai tomar em função desse modelo de documento se a gente vai participar ou não porque é muito fácil eu chego na ANEL a ANEL me diz o seguinte você é produtor independente você pode vender para consumidor livre você pode vender para mercado interligado mas ela não tem essa opção então eu vou entregar energia na Goiânia francesa porque ela queima óleo e a tarifa dela é em euro 120 euros 120 euros por megawatt hora então esse é o detalhe tem países como a Colômbia Venezuela que estão precisando de energia caso esse modelo não atenda as fontes renováveis vamos exportar energia para outros países e deixa o Brasil queimar óleo combustível encarecendo as tarifas de energia então era só isso que eu queria falar eu vou convidar de novo o senhor José Luiz que vai fazer mais uma intervenção senhor presidente a minha intervenção visa contribuir com dois pronunciamentos que nós como distribuidora pensamos da mesma forma um foi o Marcelo da Guasco e o outro foi o da transportadora seu nome? Silvio o frete do interior representa vocês viram 3.125 quilômetros então um litro de diesel em Manaus não pode ser igual lá em Auretê não pode ser lá em Lábrea em lugares longínquos então esse frete é um componente é um componente forte do percentual da energia que tem a sua composição pelo OIM variável pelo combustível e pelo custo fixo que é o RAF ok? na nossa proposição que estamos formalizando para o Anel daqui a pouco nós fizemos 12 páginas de contribuição pela nossa experiência em contratos de PIN na Amazônia um item Silvio e Marcelo está contemplado lá das 103 localidades da Amazônia a ANP publica só 6 tá? então nós entendemos se a ANP não incrementar a publicação em todas as localidades sugerimos o preço de nota do combustível de tal maneira que o custo do combustível seja pesto não onerando e nem gerando lucro ao produtor independente ele vai ter o lucro em outra parcela essa é a primeira contribuição nossa tá? ou seja essa parcela traz garantia segurança ao player e ao contratador ok? segundo aspecto licença ambiental licença ambiental então o exemplo que a Guasco deu ela está fazendo usina o órgão ambiental tem um prazo para soltar essa licença um prazo limite se esgotou esse prazo a empresa foi diligente não teve foi inimputável usando o jargão do juridiquês ela foi diligente não foi inimputável tá? é ação não controlável por ela e de impresivibilidade ela está resguardada pelo critério de força maior nós próprios já demos razões a pi por conta dessa força maior tá certo? então a multa pode não cair tá certo? agora a sua colocação também de prorrogação disso aí já havia esse investimento comprometimento feito esse de licença também pode haver contribuições na minuta digital e do contrato por aí essa contribuição no sentido de fazer essa criança nascer obrigado gostaria de chamar agora o senhor Ruinaldo bom dia a todos presentes autoridades diretores da empresa eu sou Ruinaldo de Vira Trindade além de ser engenheiro ambiental em formação sou diretor do sindicato dos urbanitários o qual cuida da diretoria com relação aos funcionários da empresa Amazon Energia aqui me dirijo a vocês da ANEL com relação sei que estão na implantação dessas agências como é que fica os trabalhadores operadores dessas usinas no interior como é que fica o trabalhador com relação a esses produtores independentes essa massa trabalhadora que já é pessoal treinado profissionais da área de energia de geração como é que eles ficam eles vão ser usados o produtor independente só fornece as máquinas e os trabalhadores da mão de obra vai ser da empresa ou vão ser tirados de escanteio e vai colocar gente nova em nome do sindicato nós queremos saber com relação a isso nós nos preocupamos com a mão de obra que são funcionários da empresa hoje os companheiros estão nos ligando no interior dizendo que 34 agências irão ser privatizadas e nós estamos aqui nós queremos saber das autoridades presentes das pessoas dos diretores da empresa dos diretores da ANEL com relação a mão de obra profissional da empresa Amazonas de Energia como é que ficará a situação dos companheiros no interior muito obrigado gostaria de chamar a senhora a engenheira Fernanda Leite bom dia a todos eu sou a engenheira eletricista Fernanda e eu trabalho no departamento de projetos especiais dentro da Amazonas Energia e eu queria só informar que a gente tem um projeto de referência de energia solar para aprovação na EPE há quase dois anos isso um ano e oito meses de 74 sistemas de energia solar de Carauari e Barcelos então não é bem assim sobre a energia renovável a gente quer muito implantar esses sistemas porém a gente está tendo a dificuldade de aprovação desses projetos então eu peço aqui na frente da ANEL que seja reconhecido o nosso trabalho sobre as energias renováveis e que esse projeto seja o mais rapidamente habilitado para que essas pessoas tenham essa energia com um custo bem mais barato e ambientalmente correto no interior do Amazonas obrigado eu gostaria de falar fazer uma parte sobre essa questão que ela falou da energia solar esse é um outro é um outro uma outra forma de edital ela já está disponível a CELPA já fez um leilão de qual nós participamos agora há dois meses aproximadamente dois meses atrás que é para localidades remotas ou seja de baixíssimo consumo que aí são placas praticamente individuais em cada casa não é o caso desse edital especificamente daqui são para localidades maiores então porque você não teria condição de fazer daquela forma esse edital ele vai contemplar todas as formas de geração de energia embora que foi dito que nós copiamos de biomassa de fato a gente tem que pegar de alguma parte o edital para geração hidráulica ele é mais simples não tem fórmula é só um preço a pessoa vai ter que apresentar o projeto alternativo que permite esse edital eu falei no início ele tem que apresentar o projeto alternativo dele na app para ser aprovado e bidar na hora do lance no projeto dele os dois são aprovados na app não vai analisar Adriano vai analisar bom bom Adriano eu volto a insistir para todos ele vai ser analisado pela app se ele não está sendo agora ele vai ser então fica nós estamos com a representante do Ministério de Minas e Energia aqui e ela está afirmando também isso eu afirmo porque em conversas iniciais já foram assim está ok ok só que a app ela não convida você que vai participar você que tem que levar mas tudo bem é a intenção da audiência pública se nós fossemos um número bem reduzido nós conseguiríamos ficar tratando de cada ponto infelizmente nós temos que fazer ela da forma tradicional ou seja nós vamos receber contribuições e eu não vou nesse momento discutir nenhuma contribuição porque não caberia nós íamos nos delongar e nós não iríamos conseguir chegar a nenhum lugar eu gostaria de perguntar se tem mais alguém com alguma contribuição bom é claro obrigado nós estamos até o dia 19 se não me engano de agosto recebendo contribuições a essa minuta de edital 12 desculpa contribuição o último dia de contribuição 15 de agosto está me confirmando aqui na mesa então 15 de agosto nem o 19 que eu falei nem o 12 está no meio é 15 então aí nós teremos um prazo para fazer análise dessas contribuições inserir aquilo que for importante a gente colocar no edital aí será aprovado pela diretoria porque nós já temos um diretor relator que nesse caso é o diretor geral é o doutor Romeu e aprovado o edital nós iremos delegar para cada condicionária a execução do leilão ela com os projetos de referência que ela tem e os projetos de referência que tiverem alternativo ela vai colocar na praça juntamente conosco definindo a questão dos lotes e como é que serão as localidades que serão atendidas eu acredito que no caso a serão já está fazendo ela está ela está trabalhando inclusive na nossa minuta porque como ela já tem projeto de referência aprovado dentro da anel ela já já está trabalhando para fazer o leilão então ela está adequando adequando todo o edital para fazer o leilão no caso da amazonas eu tenho os projetos conforme o senhor José Luiz já me disse aprovado praticamente aprovado pela app em breve teremos na anel ele também no máximo 90 dias 120 dias eu acho que é exato é isso que eu estou falando como a serão já recebeu já encaminhou nós já estamos delegando para ela o caso do amapá ele também já entregou mas ainda nós não estamos com ele todo aprovado não chegou para nós ainda não é assim que funciona não é assim você vai habilitar você não iria habilitar o teu no caso vamos falar do caso do amapá lá serão vários projetos várias localidades você não vai com a suzinha atender todas as localidades você vai atender uma especificamente aquela especificamente por isso que você tem que fazer um projeto alternativo para aquela localidade você está entendendo saber do projeto é uma coisa nós estamos num outro num outro certame não só não é do e a pó são vários tá são vários tá porque e não necessariamente de cada localidade no mesmo edital eu posso atender vários lotes tá então não é sim claro é exato não você pode você pode apresentar o seu projeto que na hora que o leilão for publicado o edital for publicado você vai me dar no teu projeto não é no projeto que está lá não tem que ser analisado são projetos que a empresa tem aquele não 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 no caso de Coari lá é térmica mas com gás se alguém apresentar um projeto eólico lá ele vai poder participar tá não ok tô entendendo é lógico é a concessionária que vai comprar ela que tem que apresentar o projeto o modelo é esse no leilão olha Adriana é que você não tem participado de outros leilões os leilões que são não ok tá bom é que eu gostaria eu gostaria que se identificasse por favor bom dia meu nome é Milton Estigo represento a empresa Brasil Biofuse complementando a questão do colega aqui vai ser permitido participar isoladamente de um único município mesmo que o lote englobe mais municípios não se por acaso o edital for embora vários municípios mas for um lote só ele tem que bidar para todo para todo lote ele não tem como olha eu só quero tal localidade não tem como só para aproveitar o exemplo do colega mais uma vez quer dizer no caso dele no Amapá ele vai ter que se for um lote único ele vai ter que com essa hidrelétrica com essa PCH bidar em todos os outros municípios se ele quiser vencer esse isso logicamente que nos outros municípios se for um lote só ele vai ele vai propor a fonte de energia que ele quiser mas se for voltando a falar se for um lote só ele é obrigado aquele gerador ele é obrigado a bidar para todos bom e não havendo mais ninguém vou finalizar essa reunião presencial é essas então essas contribuições novas ainda poderão ser enviadas até o até o dia 15 de agosto e declaro encerrada essa reunião presencial muito obrigado a todos e aí e aí Obrigado.